Esquecerão, ó Deus, que os gerou Esquecerão, ó Deus, que os gerou Da rocha que te deu a luz, te esqueceste Do Deus, que te gerou, não te lembraste Vendo isto, o Senhor os desprezou Aborrecido com seus filhos e suas filhas Esquecerão, ó Deus, que os gerou E disse, esconderei deles meu rosto E verei então o fim que eles terão Pois tornaram-se um povo pervertido São filhos que não têm fidelidade Esqueceram, ó Deus, que os gerou Com deuses falsos provocaram minha ira Com ídolos vazios me irritaram Vou provocá-los por aqueles que nem são um povo Através de gente louca e de irritá-los Esqueceram, ó Deus, que os gerou Com ídolos vazios me irritaram Amém